Um dia histórico para a região. Tem início a vacinação mais aguardada dos últimos anos contra o coronavírus. Santa Casa vai receber verba para ajudar o tratamento de pacientes do setor de oncologia. Fernanda Belo. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Manga durante uma reunião com o gestor da Santa Casa, o padre Flávio. E você vai ver também que o Banco de Olhos de Sorocaba voltou a bater recordes na captação de córneas para cirurgias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Noticidade desta quarta-feira que está no ar. Olá, boa noite. A gente abre essa edição de hoje com uma notícia que traz muita esperança para todos nós. Depois de meses de inseguranças e incertezas, a vacina contra o coronavírus chegou e Sorocaba já teve os primeiros profissionais da saúde vacinados logo pela manhã. Durante a tarde, o governador João Dória veio até a cidade e iniciou oficialmente a campanha de vacinação na região.